Eu espantei não, ele não está acostumado com gente aqui, entendeu? Grandão, grandão, com as asas dele é enorme. Olha lá, olha lá, olha lá o pato. Cara, que susto. Parece que ele atacou, não parece que ele atacou? Cara, a gente nunca viu o pato. Tinha um monte desse aqui, um monte.